Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Horóscopo para o dia de hoje, eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial, YouTube, Facebook, Instagram, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Quer participar do grupo do WhatsApp? Signos, horóscopo, mudo, bate-papo, descontração, primeiro link nesse comentário desse vídeo. No comentário tem um link, clique e participe, é grátis, fácil e rápido. Horóscopo para o dia de hoje, todos os signos do Zodíaco. Horóscopo para o dia de hoje, o signo é Ares, 21 do 3 a 20 do 4, boas notícias no trabalho. A rotina ficará mais gostosa, com novas atividades, perspectivas positivas de crescimento profissional e financeiro. Trarão otimismo bom para o período do dia de hoje. O dia de hoje está bem inclinado para decidir o futuro e assumir posição maior e maior poder na área de trabalho. Porta-se a brilhão na carreira, fique de olhos atentos, oportunidade de expansão poderá surgir. Viagens curtas, academia e programas culturais aliviarão as tensões. Horóscopo para o dia de hoje, o signo é Toro, 21 do 4 a 20 do 5. Lindo momento para pôr filosofias em práticas e concretizar planos. Você poderá fazer uma verdadeira revolução no projeto de vida e elevar os padrões. A semana trará soluções criativas, proximidade com filhos e novas amizades. Encontros alegres no ambiente diferente animarão a sua vida social. Fazem conquistar mais prestígios e projeção. Paixão e prazer em alta, Taurino. Horóscopo para o dia de hoje, o signo é Gêmeos, 21 do 5 a 20 do 6. Semana gostosa para curtir família, ficar mais tempo em casa e cuidar das necessidades pessoais. Geminiano, vários planetas incendiarão um estilo de vida diferente em você. Aposte numa rotina mais simples e conquiste a desejada liberdade. Fazer suas coisas sem interferência dará enorme prazer. Evite conflitos nos relacionamentos com leveza e atitude carinhosa. Faze aberta a mudanças. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu sou o Maicon, signo logo oficial. Grupo WhatsApp, signo horóscopo. Nesse vídeo, primeiro link do comentário, clique e participe. Horóscopo para hoje, o signo é Câncer, 21 do 6 a 22 do 7. Fortaleça um vínculo especial nessa semana. Inicie atividades a partir de hoje. Vênus, em harmonia com seu signo, favorecerá viagens a dois. A abertura social, estudos, associações e casamentos em alta. Bom período para compartilhar conhecimentos na rede e brilhar publicamente. O que você começar nesse momento, o que você começar nesse momento, trará benefício para diversos setores da vida lê canceriano. Horóscopo de hoje, o signo é Leão. 23 do 7 a 22 do 8, aproveite a semana para se organizar. No trabalho e nas finanças, surgiram projetos que demaram investimento. Bom período para fazer concertos em casa, renovar estruturas e ajustar a rotina do dia a dia. Resolva pendências e otimize seu tempo. Valerá cuidar da saúde. Ir ao dentista e fazer exercícios físicos com disciplina. Pequenas mudanças trarão resultados, Leonino. Horóscopo para hoje, o signo é Virgem. 23 do 8 a 22 do 9. A partir de hoje, Vênus favorecerá o casamento. Se tiver só, nova relação amorosa poderá começar de uma maneira inesperada e provocar uma verdadeira revolução em sua vida, virginiano. Paixão, prazer, viagem e um novo começo na vida familiar darão bom incentivo à sua vida. Aproveite o dia para se cuidar com carinho, fortalecer a imagem e a autoestima. Semana de grandes conquistas, virginiano. Eu sou o Maicon Signos Lobo Oficial, YouTube, Facebook e Instagram. Participe do nosso grupo de WhatsApp, Signo Horóscopo. Muito bate-papo e descontração. Nesse vídeo, o primeiro comentário é o teu link. Clique e participe. Está gostando? Deixe o seu joinha. Incentive. Lembre-se, o conteúdo compartilhado é sempre abençoado. Horóscopo de hoje, o signo é Libra. 23 do 9 a 22 do 10. Novidades no ambiente de trabalho e rotina agradável motivarão a semana que também trará busca por maior equilíbrio e conforto. Bons resultados dependerão de atitudes, nas relações e agilidade nas comunicações. Atualize as informações, compartilhe conhecimento, invista nos estudos e fortaleça parcerias. Entendimento com a família trará segurança, sintonia no amor. Horóscopo para hoje, o signo é Escorpião. 23 do 10 a 21 do 11. Coloque a conversa em dia com os amigos. Participe de eventos e intensifique as atividades de grupo esta semana. As comunicações estarão abertas. Talvez precise por a documentação em ordem resolver dívidas sobre investimentos. Aproveite também para elaborar e firmar contratos que garantam um bom retorno financeiro no trabalho. Surpresas! Podem surgir tanto no relacionamento como na vida financeira. Horóscopo de hoje, o signo é Sargitário. 22 do 11 a 21 do 12. Garra corajosa de fazer decisão. Não faltarão para você de Sargitário. Com Marte e seu signo que anuncia conquistas e vitórias nesta semana, soluções virão de maneira inesperada. Fique de olho numa oportunidade de trabalho que poderá surgir num encontro casual. É hora de inovar. Sua atuação e estabilidade financeira estão em alta. Conte com o poder de negociação que o Sargitário não tem. E alongue o prazo de um contrato. Sigue nos web oficial. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu sou o Mai. Comparticipe do nosso grupo do WhatsApp. Sigue-nos em Horóscopo. Muito bate-papo nesse vídeo. O primeiro comentário é o teu link. Clique e participe. É grátis, rápido e fácil. Está gostando, deixa o like. Lembre-se, conteúdo compartilhado é sempre abençoado. Horóscopo para o dia de hoje. O signo é Capricórnio. 22 do 12 a 20 do 1. Vênus adocicará as palavras a partir de hoje em você, Capricorninha. No bom para falar de amor e sonhos. Acordos e transações comerciais serão realizados com maior facilidade esta semana. Uma viagem poderá ser decidida de última hora. Hora de se aventurar em novas experiências e expandir o projeto de vida. Muitos planetas em seu signo anunciarão mudanças. Grandes pela frente, Capricorniano. Horóscopo de hoje. O signo é Aquário. 21 do 1 a 19 do 2. Compras serão irresistíveis na semana. Investimento na sua casa ou renovação do guarda-roupa estarão gastos imprevistos. Fique de olho também numa oportunidade imobiliária que poderá surgir de repente. Se pretende implantar no vestido de vida. Esse é o momento. Bom momento para administrar o patrimônio. Posses e com muita positividade garantir a segurança para o futuro. Onde o aquariano. Horóscopo para hoje. O signo é Peixes. 20 do 2 a 20 do 3. A semana começará com força total no amor. A partir de hoje, Vênus e seu signo. E lua na área afetiva trarão maior satisfação e prazer para sua vida íntima. Conte com muita sensualidade, brilho e poder da atração. Cuidado! Na beleza, looks originais destacarão a sua beleza natural peixiliano. Revele encantos e surpreenda-se. Decisões sobre o futuro. Mudança no ambiente social. Eu sou o Maicon Horóscopo. Signo Astrologia e Zodíaco. Quer saber mais sobre Horóscopo? Participe do nosso Google no WhatsApp. Signo Horóscopo. E muito bate-papo nesse vídeo. Primeiro link do comentário. Clique, participe, é grátis, rápido e fácil. Eu sou o Maicon. Vou ficando por aqui. Aquele beijo. De abençoado. Gratidão por estar conosco. E eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui.